Foi, foi, foi pra balada, usou lança e tomou bala Depois deu pra vários caras e não sabe o que aconteceu Tá toda brava, tá dizendo que tá grávida Falando que eu sou pai, mas esse filho não é meu Fudeu, esse filho não é meu Maluca, engana pra qualquer um Mas é uma mulher estrente Quer ficar com nós só pra deixar filho com a gente Não vou assumir, esse filho não é meu Maluca, engana pra qualquer um Mas é uma mulher estrente Quer ficar com nós só pra deixar filho com a gente Não vou assumir esse meu, sou transparente Brotou aqui na base, nós está chegando o pente 3NA deu vários papais diferentes 3NA deu vários papais diferentes Não vou assumir Foi, foi, foi pra balada, usou lança e tomou bala Depois deu pra vários caras e não sabe o que aconteceu Tá toda brava, tá dizendo que tá grávida Falando que eu sou pai, mas esse filho não é meu Fudeu, esse filho não é meu Maluca, engana pra qualquer um Mas é uma mulher estrente Quer ficar com nós só pra deixar filho com a gente Fudeu, esse filho não é meu Maluca, engana pra qualquer um Mas é uma mulher estrente Quer ficar com nós só pra deixar filho com a gente Não vou assumir, esse meu, sou transparente Brotou aqui na base, nós está chegando o pente 3NA deu vários papais diferentes 3NA deu vários papais diferentes Não vou assumir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau